África Caldeiras ao luar Teus feitiços gosto de recordar Dia e noite para sonhar Essa terra do batuque de sansalas ao luar Desneiga remexendo com caldeiras ao passar Com acaces e cascadas e tantos a batucar Dos perigos e dos tormentos e coqueiros em gingar África e meu peço de embalar Com palmeiras ao luar Teus feitiços gosto de recordar Dia e noite para sonhar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL